Mistério, nossa senhora, calma aí, Mistério na Colônia, Terror Trash com Luciano Huck, oi YouTube, tudo bom com vocês? Vamos assistir aqui a um médico da cidade grande, Luciano Huck, vai passar as férias numa pequena cidade do Rio Grande do Sul, cercada de lendas sobre desaparecimento de turistas na região, ele é acolhido numa casa de uma família local, pai, filho e avó, e durante o almoço, o rapaz procura alertar o médico sobre um terrível segredo que a cidade esconde, hoje, segue-se uma história de humor, horror, serras elétricas e tripas, curta-metragem amador, filmado em VHS no interior do Rio Grande do Sul, e estrelado pelo apresentador global, Luciano Huck, que fez uma reportagem de 20 minutos sobre os bastidores das filmagens e seu programa Caldeirão do Huck, o filme inteiro custou 100 reais, e aí, um negócio, gente, um negócio, eu não sei de que ano é isso aqui, tá? Eu não tenho ideia de que ano que é isso aqui, porque isso aqui foi upado no YouTube em 2010, só que provavelmente, é, isso aqui é de bem antes disso, bem antes disso, é, deve ser de 1500, então, vamos ver do que se trata isso aqui, porque é um, é um negócio que, né, né, vamos, vamos, aposto que 2002, vamos ver, mistério na colônia, mistério na colônia, filme, diretor, Felipe M Guerra, 2003, 2003, olha, foi quase, ó, anota no Filmou, é, eu acho que é até 5 que dá pra votar, tá 2,5, ou é 10, será que isso aqui vai até 10 ou vai até 5, porque tá 2,5, dependendo, se for até 5, metadinha, se for até 10, aí, aí complicou, é de 2003, é de 2003, vamos lá, vamos lá, no interior do Rio Grande do Sul, aí, ó, ah, uma cidadezinha chamada Nova Velha, olha, 11 minutinhos, segundo a lenda, todos os visitantes que passam pro local desaparecem misteriosamente, com a história começa quando um médico carioca viaja até Nova Velha, sem ligar pras superstições, por que que ele foi pra lá, mano? Olha, necrófilos, produções artísticas, que coisa horror, ó, que nome horrendo, quem caralhos pensou nesse nome, e Luciano Huck está no filme, e Luciano Huck está, quem pensou nisso, tá, o filme é de 2003, que já era horrível o negócio, em qualquer momento é horrível isso, tá, vamos lá, vamos passar, vira, o nome da, não, da produção, é da produção, não é nem o nome do filme e nem de ninguém, é da produção, então, estaria em todos os filmes, né, inimigo da arte, inimigo, já começa aqui, já começa errado, vamos lá, o nome já é um crime, realmente é um terror, é um terror, eu estou com medo. Um curto amador de Felipe M Guerra. Envelheceu, envelheceu, bom, isso aqui. Envelheceu igual? Felpa Estranha, chegando com tudo. Mistério na colônia. Felpa Estranha, Felpa Estranha. E lá, é ele? Não é que é ele? O Luciano Huck. Que negócio idiota. Aquela coisa, dependendo do que acontecer aqui, a gente finge que nada ocorreu. É isso. Doutor Luciano Huck, mais respeito, por favor. Exato. Dependendo, a gente passa reto. A gente lembra daqui uns tempos, lembra, mas fica um tempo quietinho. A atuação está incrível, ele está muito confuso, ele chega na cidade e fala, é uma cidade? O que é isso? Casas? Um lugar? Ele existe? Ele está muito, o que está acontecendo? Ele está muito confuso, ele olha para os lados como se nunca tivesse visto uma casa. A senhora sabe onde tem um hotelzinho aqui? Nessa cidade, não tem hotel. Mas o senhor é bem-vindo para se hospedar em minha casa. Ela mata. É isso, a gente já descobri aqui. É ela que mata todo mundo. Uma dona senhora, uma dona senhora moça, ofereceu, vem dormir na minha casa. A véia mata. Escrito, editado e dirigido por Felipe M. Guerra. Só podia mudar o nome da produção que está tudo suave. Por enquanto, se não tivesse aparecido aquela produção, está suaveira, mano. E, cara, eu já levanto você correndo. O que é isso? A fiana é louco. Não, para. Não, não dá, mano. O cara está fiando a faca ali. Nossa senhora. E é muito bom que... Por que ele é doutor? Porque ele está em jaleco e uma maleta, enquanto senta na... É porque é um terror trash, gente. Mas ele é... A cara do Luciano quase não dá para ver, né, gente? Se a gente não soubesse que o Luciano Hulk está nesse filme, nem dá para saber que é ele. Porque, desculpa, a qualidade é nada, porque é o negócio de 2003, roupado na net. Sem... É 10 minutos o negócio. Mas é... O que é trash? É podreira. Mas de propósito. Porque é um gênero. Terror trash ou qualquer coisa trash. É para ser podreira com o propósito de ser podreira mesmo. Bitch hate horrível. Eu queria agradecer muito a gentileza. E ele é doutor, viu, gente? Ele está com estetoscópio... Porque aí ele é doutor mesmo. Ele está de estetoscópio. Ah, tá. Quase que eu achei que ele não era doutor... Que ele era doutor fake. Não é fake. Ele é doutor mesmo. Ele é muito doutor. Ufa. Ufa. Vocês, viu? Vinho, polenta, salada. Eu estava no maior desespero. Porque eu estava procurando um hotel nessa cidade. E Tommy falou que não tinha hotel. Vocês foram muito generosos comigo. Muito obrigado por me acolher na casa de vocês, viu? Uma família aqui. Vocês são daqui mesmo, né? Sim. Caralho, fala, hein? Ele fala e fala. E é legal que é... Ele foi falando. Agora, depois que está sentado na mesa e pegando comida. Antes, ele não falou nada. Ficou quieto. Até ele sentar. Ora, claro... Ele pegou as de alface, gente. Deixa ele. Ele gosta muito de alface. Nós íamos receber um médico... Bem, um médico de uma cidade grande. Muito obrigado. E... Além do mais, nós esperamos que a sua estada aqui, as suas férias, sejam boas, viu? Obrigado. Se você precisar de qualquer coisa... Deixa eu ver a qualidade que está o vídeo. Ah, 480p. Então, está bom demais. Médica, você me fala que eu estou pronto para atender a família de vocês. Oh, que coisa boa. Mas você não sabe o perigo que você está correndo. O que é isso? Você não sabe o perigo que está... Aí ele já... Você não sabe o perigo que você está correndo. Ih! Oh, mas tem música aqui que eu tinha visto, gente. E é uma música russa. Não sei. Tem uma música russa aqui. Então, eu não sei se é essa. Capaz de ser. Mas tudo bem. Vamos lá. Ih, o que é isso? Opa! É, olha lá. Ele já ficou puto. O que é isso que você está falando? Já foi mirando a faca. Porque, olha, não sabe o perigo que está correndo aqui. Então, o filho, eu acho que é o filho do cara aí, falou, olha... Aqui é perigoso, cuidado. E aí, o cara já ficou puto, quase querendo matar ele. Dando razão ao aviso do filho. Deu a razão mesmo, né? Que é realmente perigoso. Então, né? É, cuidado, velho. Ele está com roupa do Shrek. É realmente o filho. Olha lá, olha. Ele provou, pô. Eita, o Luciano ficou... Eita, cuidado. E olha lá, a velha. Para o rapaz. Ele não sabe o que está dizendo. Numa cidade pequena como aqui, que perigo pode ter? É, aí, a pequena cidade. Cidade pequena, não ocorre crime. Não tem nada de errado que ocorre. Numa cidade pequena. Chamada Nova Velha. Ou é Velha Nova? Não lembro. Não tem. Então tá bom. Obrigado. Aí, ó. Relaxa, pronto. Agora tá de boa de novo. Podia não ter a música só, né? Eu vou montar aqui. Olha lá, come. Ele tá comendo o quê? Ele tá cortando o quê? É um salame? Mas tá cortando. Ele faz muito tempo. O que ele tá cortando? É um salame? Até agora, ele tá cortando muito. Ah, ele come com a faca. Olha, ele é... Olha lá. Nossa senhora. Eu teria medo. Eu teria medo. Eu teria medo, mano. É que a música tem copyright, gente. Cuidado. Aí, ó. Tem muita... Olha, mas eles não... Eles comem, né? Não, não, não. Aí, tá pronto. Comeram. E ele é doutor, gente. Pra quem não percebeu ainda, ele está de aleco, maleta e estetoscópio. Porque ele é um médico. Ele é um doutor, ok? Tá? É isso. Ele tá... Ele tá... Ele já tá com medo, mano. Hoje é um moço tenso desse. É, é muito tenso. Vou sair pra espalhecer e fotografar uns pássaros. Tá bom. Tá, ué. Eu não tô falando nada, doutor Luciano Huck. Tá bom. Você pode fazer o que você quiser. É você. Ih, será que é essa a música russa? Eu não sei, porque tem uma... Deixa, vai, deixa. Os pássaros aí, ó. Eu não sei qual a música é. Vamos ver. Eu quero ver qual a música é. Felipe Glass. Vamos ver qual que é, porque eu consigo montar sabendo o que é. Essa aqui. Ah, não. É aquela lá mesmo. É aquela lá. Então, essa aqui tá de boa. Essa aqui tá de boa. Oh, oh, cuidado. Cuidado. Que espécie é essa? Aposto que essa aqui tem copyright também. Cuidado, cuidado. Lembrando que tem tripa. Eu tô com medo do que... Como esse filme... Tem que colocar as coisas pra... Pra secar lá embaixo. Como será que tem as tripas? Tão aqui na minha casa. A véia aparece aqui, pessoal. Calma. Nossa. Que... Nossa, deu tudo errado. O guri tá indo avisar ele. Ixi. Tem o assassino. Tu sabe muito bem o que tu tem que fazer. Nossa senhora. Não precisa falar tão alto. Nossa. Sabe muito. Ai. Ai, ai. Sabe. O que que tem que fazer? O guri. Os guri. Os guri sabe. Os gurises. Esses vão poder colocar esse filme no letterbox, mano. Ai, que maravilha. Que vista impressionante. Vou tirar até uma foto. É muito bom quando a gente pensa em voz alta dessa forma. Muito bom. E ele é médico, gente. Pra quem não percebeu. Olha o estetoscópio aí, ó. Não tô... Ui, caralho. Não faz isso comigo. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Ai. Pô. Que que é isso? Nossa. Eu quase fui embora agora. Nossa. Calma lá. Ai, bixi Maria. Bixi Maria. Nossa senhora. Não tô... Ai, bixi Maria. Legal que tem um... É em guitarra. Uma guitarra. É em guitarra esse som. Nossa, eu assustei. Eu assustei. Pixi Maria. E jogou a maleta. Foda-se os remédios. É isso que eles levam, né? O que o médico leva na maleta dele? Vários remédicos. Porque ele é médico. Que susto, garoto. Pela madrugada. Vai matar o doutor assim. Doutor. Remédicos. Remédicos. Uma pessoa legal. Eu tenho que te contar uma coisa. Diga, garoto. Fale. Fale, fale, garoto. Tem uma história muito assustadora. Ih. O quê? Todos os viajantes que vêm pra cá acabam sumindo misteriosamente. Laranchinha. Não brinca. Verdade. Pelo amor... Mentira. Verdade. Pra cá acabam sumindo misteriosamente. Não brinca. Não brinca. É, não brinca. Não falou mentira. Não brinca. Verdade. Verdade. Não brinca. Verdade. Pelo amor de Deus, garoto. Sai. Não, mas eu preciso te contar, doutor. Eu achei que isso só acontecia em filme de horror na televisão. Ah, ainda bem, né? Que não tá num filme de horror na televisão. Credo que eu guardo dentro de mim. Eu tenho que te contar. Caramba. Então fale logo. Oh! Fudeu. 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 Corre. 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 Fudeu. 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 Não, já era. Já era. Já era. Ele é a dona maior... Ixi, agora fudeu mesmo. Nossa Senhora. O que eu achava que a morte já ia matar, não. Ela usou uma motosserra. Aí, fudeu muito. Aí, o que tinha antes, agora deu o caralho todo. Fudeu tudo que dava. Nossa, eu achava que só ia matar lá. Não. Vai matar muito. Aí, fudeu muito. Conte esse segredo logo. Adorei, adorei. Corre, corre. Ah, vamos ficar gritando. Parado. Corre, para. Vamos ficar parado. Ah, não. Não. Ai. Ah. Não. Encostou. Você viu? Encostou. Ó. Vai relando. Ó. Como relou. Relou muito. Deve estar quente. Deve estar muito quente. Por isso que ele gritou. Ai, que quente. Ai. Relou. Relou. Ah, não. Nossa Senhora. Espirrou tudo. Nossa Senhora. Não para. Para. Cortou o fode. Tão quente. Nossa Senhora. Meu Deus. Deu gore. Vou ter que apagar a live, mano. Eu vou ter que apagar o vod. Não. Não tem mais mão. Não é. Ai, minha mão. Não tem mais. Você fala. Ai, minha mão. Não está doendo a mão. Porque não tem mais. Ela está doendo lá embaixo? No chão? É de verdade. A mão cortou. Ele ficou parado ainda. O suficiente para ele ir lá e cortar outras partes. De quente. Corre. Corre. Agora já era. E o Luciano Huck está como? Ah, não. É relaxa. Putz, agora ele está. Gente. Luciano Huck. Ele é médico. Está tudo bem. Está tudo bem. Ele é médico. Que sorte é dele. De estar junto com um médico quando isso acontece. Ele é médico. Olha o estetoscópio. A câmera. Estetoscópio, câmera, jaleco e maleta. Coisas de médico, gente. Ele é médico. Então é só esperar um pouquinho e ele já ajuda. Nossa. Ah, mas ele não é costureiro. Aí. Ele não é alfaiate. Aí realmente. Aí pegou. Aí complicou. Aí não vai dar, mano. Ai. Nossa. Nossa. Meu Deus do céu. Eita. Olha. Está fazendo um mexidão dentro dele. As tripas. As tripas. Churrasco. Aposto que eles comeram tudo. É um churrasco, gente. Depois eles comeram tudo isso. É churrasco. Certeza. Ou fizeram algo antes, né? Nossa. Olha. Putz, morreu. E o Luciano Huck está como? Do lado? Olha lá. Ele está indo lá. Ele está correndo. Igual o médico. Ele está correndo igual o médico. E a maleta. A morte esqueceu a motosserra. Agora está com uma chave de fenda? Uma faca? Um garfo? Uma colher? Não dá para saber. Não dá para ver. Mal dá para ver a própria morte ali, né? Não dá para ver. Corre, Luciano. Ih. Estou encurralado. Ixi, é agora. É agora. Revira a volta. Ali a super hiper mala. A gente vai descobrir. Vai me salvar neste momento. Oh, a super hiper mala. Toma esse plot. Sininha, pau. Caralho, toma essa, moleque. Toma. Não, não. 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 Não fala isso, ah, mano. Agora eu vou ter que apagar mesmo. Agora eu vou ter que apagar aqui mesmo, Void. Não, agora eu vou ter que... Puta, mano. Porra, mano. Qualquer coisa para ele falar, ele foi falar isso, mano. Ele foi falar justo isso, velho. Agora já era. Oh, não clipa isso, não. Agora eu vou ter que apagar mesmo. Não clipa, não, gente. Oh, mancada, velho. Bancada, mano. Não, já era. Apagar por isso. Oh. Nossa. Nossa. Eita. Nossa, foi. Esse calhorda. Não, Raul. Ah, oh, de novo, mano. De novo, ah, não, mano. Ah, oh, de novo não dá, mano. Agora vai cair de novo. Porra, Luciano. Não incomoda mais ninguém. Matou ele, mano. Matou a morte. Vamos ver quem é este verne. Não. Não acredito que era ele. Não, rapaz. O quê? Mas não faz sentido. Não faz sentido ser ele. Qual? Como assim? Nossa. Não acredito. Este verme não incomoda mais ninguém. Onde está minha maleta? Minha maleta. A maleta. Ele pegou. Já estava na mão dele. Ela acontece. Luciano, acontece. Normal. Ah, cadê minha tiara? Está comigo. Ah, cadê meu óculos? Eu nem uso. Sabe? Umas coisas assim. Normal, normal. Já estava com ele. Aí pegou pesado. Aí pegou pesado mesmo, mano. Aí pegou... Aí... Não. Não acredito. Não, 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 não. Ah, tá. Não. Só porque ele ia levantar. Eu pensava, eu pensava. Na galera ali, ó. Senão eu ia ficar esperando pelo 2. Negócio de 2003. Está 21 anos esperando pelo 2. Ih, caralho. Acosta ele. Ué. Graças a Deus. Fiquem tranquilos. Eu já encontrei aquele calhorda. Aí é difícil. Ô, Luciano. Ô, Luciano. De novo não, mano. Ele não para. Ele não para. De novo, mano. E dei um fim nele. Vocês podem ficar tranquilos. O Luciano não sabe. O Luciano não sabe. O Luciano não sabe ainda. E andaram sossegados... Ele não percebeu. ... pelas ruas desta cidade. Você pegou um dos assassinos. Como assim? Um dos assassinos. Ô! Como assim? Como que está acontecendo? Pera, tem alguém... Tem um monte de gente com faca e alguém com uma espingarda que está dobrada, né? Ela está bem... É uma espingarda isso, né? O cano dela está dobrado ali. Me largue, seus bastardos. Me largue. Seus bastardos. Não, pai. Ele... Ele está bravo. Pelas barbas do profeta... Ah, não. Aí pegou pesado. Aí complicou, mano. Aí ele mandou... Ele mandou um... Pelas barbas do profeta... Aí não dá, mano. Aí não dá, mano. Batman. Seus bastardos. O que estão fazendo? Pelas barbas do profeta Batman. Batman. Pelas barbas do profeta... Batman. Seus bastardos. O que está acontecendo aqui? Eu gostei tanto da poleta da senhora. Esta é uma cidade de canibais. Oh! A cidade de canibais. Era isso, então. E esta noite, meu amigo, você é o convidado para o nosso churrasco. O churrasco. Me largue, seus bastardos. Me largue. Me largue. O salame, então, era... O salame. Era de gente. Eita lá. Churrascou ele. Ele está pegando fogo, claramente. Ele está muito pegando fogo. Ele está explodindo. Acho que ele está explodindo. Ele está explodindo. Eu acho que ele... Nossa, quanta gente. É, realmente, gente. Uma pessoa... Vai dar para cada um... Um pouquinho. Cada pessoa vai comer só um pouquinho. Não vai dar... Não vai dar para se alimentar tanto, não. Não é muito viável vocês serem canibais, gente. Vamos lá, né? Não sei se vocês perceberam. Eu acho que é mais viável não ser canibão do que ser. Porque é dieta. É dieta. E ele está gritando ainda. Ele está pegando... Eu fico imaginando o Luciano Huck. Pausar na gravação depois. Nossa, pegou muito fogo, né? Mas vai queimar. Vai queimar. Como que eles são canibais? Eles só estão matando e vai queimar tudo. Não vão nem comer. Ele não é canibais. Ele é burro mesmo. Acho que eles são burros, gente. Eu acho que é isso, mano. Aquele é médico. Está se rilando enquanto toma dano. Ele está usando magia de rir lá. Aí ele fica tomando dano para sempre. Demora mais para ele morrer. Luciano Huck interpretou o médico. Muito bom. Rodrigo Miguel interpretou o rapaz. Incrível. Esse papel foi bom. Ele era médico? Não. Ele era médico? Caralho. Esse é um tipo de coisa que se você assistir de novo, já sabendo que ele é médico desde o começo, muda. Você entende mais a história. Agora, sabendo que ele é médico, a gente já sabe agora, dá para assistir desde o início. Muda tudo. A gente entende mais. É aquele tipo de filme. Álvaro Guerra interpretou o Carrasco. Oldina do Monte interpretou A Véia. Terminou com fogão, mas... Enio Martim Bianco interpretou o líder dos canibais. E o grupo Vanti Indril interpretou o povo de Nova Velha. É um grupo, é um grupo de teatro, talvez, não. Muito bom, muito bom. Opreendedor de câmera. Efeitos especiais, ele também. Literalmente tem esse filme no Leatherbox aí, ó. Vocês podem avaliar agora. A gente assistiu. Assistente do diretor. Não, pera. Ah, tá. Tem o Diego M Guerra e o Felipe M Guerra. Do irmão. Acabou. É isso mesmo, gente. Muito bom. Ó, o Osvaldo já assistiu esse filme. Tá aqui o review dele, ó. Depois de um curta tenso desse, tenho que sair pra esparecer e fotografar uns pássaros. Esse curta transcende a concepção de que filmes podem ser classificados de 0 a 5 estrelas. Muito bom. Adorei esse review. Eu acho que a gente tem que esparecer mesmo, mano. Vamos? Vamos sair e fotografar uns pássaros agora? O que vocês acham? Boa, boa, boa. 4,5 de 5 porque não teve a carne na churrasqueira. É isso, é isso. Muito bom, muito bom. Adorei. Adorei esse curta aqui de terror. É o único downside mesmo, mas é por causa da época. É o nome da produtora. Porque de resto eu adorei. De resto eu adorei. O nome da produtora realmente.